Bom dia, gente. Bom dia, gente. Eu vim com o presidente da Clube Adelante de Bike, o nosso amigo Márcio Lemos. Ele é um cara que domina uma equipe muito boa de bicicleta em volta redonda, certo? E eu preciso muito de esse rapaz esquerdo é conosco. Márcio Lemos, qual é uma coisa que nós pensamos aqui? Eu acho que partiu no princípio, no primeiro passeio com vocês lá, foi um pontapé inicial que eu acho que pelos participantes de 110 a tendência é só crescer. Aqui em Bom Jardim, o primeiro passeio também tendo a parte de 120 pessoas e foi chegando até o último 260 pessoas inscritas. E a gente, o advento, vai sempre parte desse passeio. Eu, pessoalmente, não fui a Rio Preto, mas muita gente foi para o Rio Preto, que ele participou do evento de vocês. Pelo que a gente viu os comentários, só foi elogio. Estavam de parabéns. O Márcio Lemos aqui, o clube de advento, o cara que realmente fica com esse tipo de esporte, gosta desse tipo de esporte. É isso aí, gente. Obrigado a vocês. Obrigado, Márcio Lemos, por sua palinha aqui, por conversa rápida. O nosso, gosta quase até o preço do vídeo. Não, aqui é baixo. Ok.